Hoje você vai sofrer, agora ó, essa ponta vai pegar fogo. Todo mundo falou, todo mundo falou, detonou o meu glúteo, agora que vai ver o negócio. E aí, mestre, você tá fazendo ele sofrer já? Já, já começamos, já fizemos passadas, tá? Quatro, oito, na verdade, ida em voltas, vai crescer o femoral e glúteos, agora é o primeiro exercício aqui, já tá a última série já, a flexora deitada. Aí está. Acho que a gente vai ter que fazer a passada de novo, hein? Porra. É fácil, eu tô indignado, ó, tô indignado com essa atualização que eu vim trazer pra vocês. Vai sair da porra de novo. É bom assim, mas assim ele vai se forçar mais ainda, né? Você fazia de um quilômetro, não era, passada? Fiz um quilômetro. É, então eu acho que hoje você vai pra casa passando. Vai andando pra sua casa assim, sabe? E aí E aí E aí Vamos ver a atualização. Passar a atualização pra eles agora. Vou mexer com a cabeça dele. 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 Foi a matriz inteira. Só fizeram um furo no meio. Pegaram um banner da fábrica e fizeram a blusa. Tá na elevação pélvica? Depois, depois. Começamos com passadas. Flexuada deitada, flexuada em pé. Agora... Dá uma ativação de glúteo antes de mastigar o pulso. Temoral antes do glúteo. Vou fazer primeiro o femoral e depois o glúteo. Bacana. Isso aí. Lenha. Valeu. Tudo bom. Eles mandaram pra mim. Essa frase... É minha, cara. Você pode tudo menos desistir. Anota essa frase aí. É do Pantera essa frase. Vou ativar agora o femoral. Já precisamos do glúteo. Vou fazer um sumô aqui. Acho que tá assim. Só isso. Isso. Abre. Abre. Aqui, sobe. Trabalha também na cruz. Toda essa parte aqui. Adduca a cruz também. Trabalha. Abre. 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 Boa noite. 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 Boa noite.